E ganhão tá na área, na área, na área E, 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 vai passar, vai passar, vai passar Sai, 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 e a rela vem Sai, 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 e a rela vem Sai, sai, a rela vem Sai, sai, a piranha, a safadinha Hoje eu venho comer você e comem, faz a viguinha Sai, 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 e a piranha, a safadinha Hoje eu venho comer você e comem, faz a viguinha Toma, saca, valana Toma, saca, valana Toma, saca, valana Toma, saca, valana Sai, 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 e a rela vem Sai, 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 e a rela vem Sai, 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 e a rela vem Sai, sai, e a rela vem Sai, sai, e a piranha, a safadinha Hoje eu venho comer você e comem, faz a viguinha Toma, saca, valana Toma, saca, valana Toma, saca, valana Toma, saca, valana